Bom dia, babies! Eu sou Melissa Miller. Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ai, cabelo! Olha, que cheiro! Eu conheço o céu! Gente, o que que acontece? Pra mim é bom dia, por quê? Porque eu acabei de acordar… Não, na verdade, seria que ter boa madrugada, porque não dá nem dormir. Ó, tá amanhecendo. O dia amanheceu tão lindo! Gente, qual que é o vídeo de hoje? Vou pra praia. Vou pra praia. Vou para a praia, lá. Gente, juro, hoje vai ser um vlog, assim, humor e piadas, entendeu? E é sobre. Vamos comer! Bom, o bapho é vou pra praia, só que eu tô vivendo um lema assim. Eu decidi ir pra praia nesse exato momento, tá? Eu vou ir amanhã cedo. No caso, tá amanhecendo hoje. Hoje é quinta-feira, tá amanhecendo o dia. E eu vou na sexta de manhã. Vocês entenderam? Tô confusa, menina, porque eu não dormi. Então assim… Né? O que que acontece? Decidi hoje. Menina, essa praia tá marcada desde 96. E eu decidi quando? Na véspera, sim, gata. Porque eu sou neto. E eu tô aqui, gente, ó… Separando o look aqui no meu closet. Ai, eu tô amassada com o meu closet no hotel. Tô separando ali o que que eu vou usar. Porque provavelmente eu vou ter que lavar a metade. E assim… E é isso. E vocês vão acompanhar todo esse transtorno, menina. Porque eu não vou passar nervoso sozinha. Gente, atualizações. E assim, tá babado, mulher. Porque o sono tá começando a bater. Mas eu já arrumei aqui, ó… Umas roupas. Já separei a maleta. Que ainda eu vou colocar maquiagem. Mas eu vou colocar só mais tarde. E sapato. E salto também que eu vou levar. Né? Pra ver se eu faço uma foto digna, né, gente? Porque toda vez eu vou pro rolê babado. E nunca faço foto. Fico indignada. Mas assim, menina, a vontade de jogar tudo no chão e dormir… Mas não, gata. Vamos levantar. Vamos agir. Que a gente não dorme na Europa, né? Viado. E é isso, mona. Mais tarde, eu volto com atualizações. A minha amiga Belinha que vai dormir aqui em casa. Que vai com a gente pra praia. E aí eu mostro pra vocês melhor, mais de tarde. Separando a make. E afins, né, gente? Basicamente, é isso. E aí, galerinha? Tudo bem? Então, hoje estou aqui invadindo o quarto da Mona. Tá tudo bagunçado porque a gente tá se arrumando pra ir pra praia, tá? Eu já tô invadindo o celular dessa kenga. Está aqui minha mala, tá? Tem roupa minha, tem roupa dela. Aqui está eu. Vamos aprontar um pouquinho hoje, entendeu? A gente hoje vai fazer… Já até esqueci o que a gente vai fazer. E é… Ela aqui, ó. Olha a bagunça que nós estamos fazendo. Estou invadindo o celular. Liga, filma. Gente, eu tô deschavando o alho. Ai! Avisa que é ela. Avisa que é ela, chegando. Olha aqui, mas vê que bonitinho que eu arrumei. A louca. Estamos aqui ajeitando tudo pra fazer um dog. Hoje a cozinha tá por minha conta, galera. Então assim, se prepara. Que o incêndio vence. Por sua conta, que cozinha só eu. Ninguém sabe cozinhar nessa casa. Ah, claro. Ninguém sabe cozinhar nessa casa. Eu que cozinho nessa casa. Você cozinhou? Você cozinhou? E é sobre isso? Gente, é sobre isso. E tá tudo bem. Gente, três horas depois. Já lavei louca. Já refis a minha… Ai, calma. Já refis a minha decoração, tá bom? E ó, uma barra tá aqui ainda. A gata não saiu daqui. A gata não saiu daqui. Eu não sei o que que eu faço. Isso é calor, né, porque não tem nem meia hora. Me processa, fofa. Tô aqui, não aguardo, sedenta pela salsiça. Ih, já tentei, filha. Ah, então tá. Vou montar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Finalmente, né, amiga? Depois de 65 anos, ficou pronta a minha mãe ali. Para, tá, para. Depois de 65 anos, ficou pronta. E tá horrível, gente, a louca. Não, ela tá dormindo. E é isso, pessoal. Ainda não desceu. Minha irmã tá dormindo. E a gente tá como? Atacando? Comando, claro. É, amiguinha, sobre. A gente vai comer, gente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar a zona pra ficar meu quarto. Aham. Cês não têm noção. Gente, como que eu arrumo minhas balas? Olha isso aqui. Como? 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 Olha, a câmera zoando a droga. Gente, finalmente consegui arrumar as coisas. Menina, não repara que tá manchada. Que eu tava testando uma base que não deu certo. Como vocês viram. É, eu vou botar todo o câmbio. Olha, ó. Ficou bem melhor! Não ficou de toque amassada? Ó, tranqueira tudo aqui. Tá, tranqueira. E não é nem a metade, viu? Amiga, tem tranqueira minha também, então é tranqueira. As nada. É, a minha parte é tranqueira. É verdade, tá, gente? Licença. Ó, ó. Então, não é nem metade. Gente, não é nem metade que a gente tá levando o guarda-pão. Gente, cês têm que entender que eu tô levando um rosto. Uma pessoa aqui dentro. Eu estou aqui dentro. É uma luz. Isso daqui é nada perto do que tá aqui dentro. E é sobre isso, gente. A gente vai com a metade da casa. Não, pior, né? Eu já tô quase pelada aqui. Caló! Gente, e é sobre isso, tá bom? Eu vou dormir agora. Mentira, vou tomar um banho. Vou dormir. Amanhã, quando acordar, atualizo vocês. Beijos de luz. Gente, bom dia. A gente já acordou, já tomamos café. E tamo indo no mercado, que eu vou comprar o bafinho pra mim descolorir os pelos meus braços. Porque tá o doce, querida. Né, amigo? Gente, já aconteceu tanta coisa hoje, mulher. Que se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. E ainda é o quê? 10 da manhã, menina. Ainda é 10 da manhã e já aconteceu tanta coisa. 16 da jornada. E pior, gente. O carro que a gente ia ir pra praia hoje deu B.O. E a gente vai ter que ir de van com 500 pessoas. Vai ser bafo, querida. Mas é isso, né? Eu vou comprar o bafo. Acho que quando eu estiver na van, eu volto aqui pra gravar mais pra vocês. Porque tá fazendo muito barulho aqui. Gente, quando a gente acha que a gente vai ter paz… E aí, galera? Que ódio! Além disso, a gente tem que descer lá pra puta que pariu. Com muita coisa. Daqui a pouco a gente chega lá, andando, menina. Na casa, aí embaixo. Não vai dar pra vocês verem, né? Mas daqui a pouco eu mostro. Gente, qual que é o bafo? A gente tá aqui indo, entendeu? E por incrível que pareça, a gente não tá no porta-mar. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Mas a gente não tá no porta-mar, eu juro pra vocês. E eu tô morrendo de fome. Mano, vamos comer. É, ando sono. Mas eu não quero comer, eu quero beber. Péssimo. Péssimo. Péssimo pra quem? Péssimo mesmo. Gente… Gente, depois de 64 anos, a gente chegou aqui no motel. A Alcata, a louca. A Alcata. A Alcata! A Alcata, a Alcata! A Alcata, eu não vou mostrar a casa. Por quê? Porque eu vou fazer outro vídeo de tour. Pelo meu apartamento. Pelo… Apartamento não, nega. Mas é doplex. A Alcata é ela. Mas gente, juro, só um spoiler. A louca. E eu sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Oi, galerinha! Tô aqui só na dar olhinha de chocolate. Tchau, uma delícia, hein? Uma delícia. Amiga lógica. Que isso! Gravando, vendo as mundas, como? Bom, vlog. Gente, amiga, a gente tá escondida, porque a gente vai dar um corte na lógica. A lógica acabou. Será que vai dar uma loucura se a gente tiver um... Vai loucura, vai loucura. Mas ninguém pode ver, vai. Olha a loucura, olha a loucura, gente. Gente, loucura. Tá? Todo mundo vai sair daqui louco, entendeu? Eu vou gravar todo mundo muito bem. Vai ficar louco, vai ficar louco. A Melissa vai ficar louca. Vai tirar a camisa e vai ficar pelada. A gente vai ver ela pelada. Olha a pessoa que vai dar um corte e ela tem isso aqui, gente. Isso aqui vai ser mais suficiado nisso. Quem quiser comprar... É igualzinho. Olha isso, olha isso. E bundão, bundão. Vai, vai, vai. Não, pelo tequinho só aí. Eu como tudo. Um, dois, três e vai. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Ixi, vai. Minha cara. Acho que eu vou... Ixi, meu Deus. Pega no dentro dele. Tá... Tem mais. O gosto morreu. Depois. Nossa. Tudo. Melhor ideia. Tudo? Melhor ideia? Gente, recomendo. É uma delícia. Tá assim. Pelo corte de vodka, pode ser banana, que não tem bafo. E choque, passa a língua, não sei o quê. Nossa. É, isso aí é gostoso, né? Vamos lá bancar a Vitória pra isso. Normalmente eu não vou voltar mais hoje, porque eu tô sem condições. Aí eu volto com você. Mais um beijo. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Gente, pelo amor de Deus. Primeiramente, bom dia. Segundamente, alguém anotou a placa. Gente, porque não foi um caminhão que passou em cima de mim. Foi um trator. Eu tô assim, acabada. Esse é o primeiro dia, hein, galera. Tem mais três. Tem mais três. Vem aí. Mas é isso, né? Agora eu vou lá embaixo tomar um café. E é fim de virar a gente. Gente, sério. Cata o estado da boneca. Olha. Uma raiz um pouco alta. Uma raiz um pouco alta. Mas, gente, sabe aquela sensação de quando você levanta e você tá bêbada ainda? Só que eu sou zonza. Sou eu nesse momento. Mas é símbolo, né, gata? Eu quis escovar os meus dentes pra mim lá. O que sobrou do café, né? Porque pela hora que é, não vai ter quase nada. E arrumar esse babado aqui. Gente. Pode curtir. Foi o ó. Entendeu, menina. Começou uma chuva babado aqui. E a gente vai fazer o quê? A gente vai se maquiar, né, Mariah? Ela fez uma criança babada aqui, né, nego? Fala dos seus talentos. Fala dos seus talentos. Conte-me, mano. E... E é isso, gente. A gente vai se maquiar agora. Pra gente gravar um stick em The Talker. Entendeu? Contudo, se você não me segue, viadinho. Vai lá me seguir agora, por gentileza. Não tô pedindo, eu tô implorando. Entendeu? E é sobre isso. Menina, olha aqui. Eu vim aqui mostrar pra vocês como eu sou sortuda. Olha esse tempo, ó. Que uá. A piscina ali, menina, me esperando. Mas tá tão gelada, que vocês não estão entendendo. Mas daqui a pouco é pro bebê. E aí eu entro. Eu espero. Gente... Cata. Cata. Olha lá, a lata da mãe. Tô lhe vendo, cê tudo bem. Gente, olha só assim. Não é! Não, de verdade. Cata isso, ó. Ui, ui. Cata isso. Segura. Cata, só que eu sei. Bem, missus. Fiquemos com o vlog. A gente esqueceu de gravar, mas eu lembrei. Não entendi, amor. Você tá acabando com a minha profissão. E é sobre isso? E tá suja a câmera ainda. Engraçado, né? Acho que eu acho horrível. Era melhor a senha. Mas é isso, tamo aqui no banheiro. É a minha casa, que eu trouxe na mala. Gente, pelo amor de Deus, hoje já é outro dia. A gata deitou. E aí, cadê o ovo? Não. Tamo aqui, com o seu presente. O resto do chão, eu tô com o ovo. Eu tô com a barbara, ela fica feia. Que ódio. Que ódio de quem, né, amor? É ela que fica. E esse, é Subway. O quê? Você vai querer o ovo, nega? Eu quero, nega. Mas eu quero o ovo. Não quero uma colher. Você quer outro pão? Não. Então abre o resto do tom do ovo. Peraí, gente, eu já volto. Gente, a perturbação continua. Aquelas... Olha o Mário, o Janice e a Subway. Olha, soltou tudo o meu cabelo. Só tá tudo, gente. Não contratem, viu? Vem, tava solturando, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá... Quebra! Vou mostrar pra vocês como que tá o tempo. Só um minuto. O tempo tá pior do que ontem. Às vezes, aqui é ela que trouxe o inverno. Amiga, tem um inverno na primavera que foi. Tô morrendo. E aí, bichos? Se tem um inverno na primavera, a primavera é frio? Sei lá, nem vindo mais. A outra tá ali dormindo até agora. E é Subway! E aí, nega? Tá saindo? Não. Nossa, a câmera tá suja agora. É Subway. Gente, juro. A perturbação foi tudo de ruim, mas hoje vai ser pior. Tô sentindo. Tô sentindo. Tem alguém aqui? Tem ninguém aqui. Foi eu, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisinha pra mim ali. Aquelas, tem ninguém no quarto. Deixa eu ver se tem alguma coisinha ali que me interessa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. olhe, meninas, querido. Seguimos aqui, ó, colchando o meu cabelo. Tô indo até as pontas. E não voltou mais. É que vocês vão ver. Não é só bem grande? Ó, ponta tripla. 3 e meia. Você prometeu, hein? Ô, Brotene? Alô, Brotene? Alô? Avisou que Brotene. É a primeira vez que você quiser patrocinado. Todos. Música Gente, o meu trabalho de hoje é cuidar da churrasqueira, entendeu? Aí a gente vê todo mundo... O Lucas nem apresentou porque... Olha a besteira, olha a besteira dessa bicha! Ai, que coisa! Vai, amiga! Tchau, gente! Eu vou lá! Gente, aqui é tudo muito lindo! Não sei se ele mostrou pra vocês... Mas é de tudo muito lindo! Gente, a Melissa é difícil! Estou vindo aqui fazer pra ela um copo de cachaça enquanto ela ainda está se arrumando! Check! Então não tem noção! Vamos ir pra epilhinha de kiwi... Epilhinha não! Eu só vou jogar só o kiwi, amassar ali, entendeu? Com açúcar e jogar o gin dentro, já era! Pronto! Olha o que temos pra hoje! Vou fazer e depois eu mostro o resultado! Gente, aqui ó! Terminei! Tá? Pronto! Pronto! Ó, 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 ó! Vamos ver, tá bom! Vamos lá pra baixo! Ai, eu só ia do drink aqui! Esse parece um pouquinho forte do que de ontem, mas... Vai estar de doce! Tá! Mais uma vez, gente! E só que eu incluí, vai estar de doce! Gente, voltei aqui pra mostrar a lata! Eu nem mostrei! A lata das bonecas! O Mário! O Kevin! O Kevin! Nossa, mas isso tá na verdade! Tá bafo! Tá gato! Gente, e aí? Hoje já é outro dia e eu assim, estou devastada! Estou devastada! E, gente, o vlog vai ser resumido nisso, entendeu? Em a gente se maquiando e bebendo, enchendo a cara! É sobre! Porque assim, o tempo tá uau! Entendeu? Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último! E eu tô aqui, menina, vou me maquiar! Acordei quase agora! E tomei café e subi e vim me maquiar! E é isso, né? As meninas estão lá embaixo! O pessoal tá tudo lá embaixo! Tem umas pessoas dormindo ainda também! E é sub, Bray! Mas... Eu acredito que hoje à noite eu vou na praia! Eu vou me maquiar agora, vou me montar e tudo mais! E acredito eu que hoje à noite eu vou na praia! Vou fazer alguns bafos lá! Caso eu não vá hoje, eu vou amanhã, tenho certeza! Mas... É sobre, gente! Momento! E aí, gente! Ó! Tá uma zona aqui, entendeu? Que a gente está se produzindo! A gente não, né? As meninas! Elas se produzindo pra ir pra praia! É a hora da noite! São... 8h18! Olha aqui! Não, não! Vamos invadir esse banheiro! Olha isso aqui! Amiga, vai ao camarim! Ó! Então, mostra! Ai, eu tô horrível pra falar isso! 3 anos! 3 anos! 3 anos! Vamos embora, vamos embora! Entendeu? Mais tarde eu volto! Beijo pra vocês! E aí, como você foi? Gente, eu não falei que eu ia vir pra praia hoje! Eu não falei! Ela não falou! E ela veio! Falou! Falou que você nem tava! Tava na piscina na hora! Mas só dá pra conseguir te ouvir! Dá um oi, gente! Oi! Estamos aqui bem tranquilos! A luz tá favorecendo? Não! Não tá! Tem luz nessa hora? Não! Mas... Aqui tem! Vem pra luz! Você também! Vem! Gente, eu trouxe o salto! Detalhes, details! Isso ninguém manda! Estamos aqui mais uma vez! Vamos lá! Aqui na hora! Vamos! Porque a gente tá meio que desamparado assim, sabe qual horário? Estamos esperando aqui mais 30 minutinhos só pra poder andar de bike! Gente, a gente vai andar de bike! Ah, bike é aquela! Com a faculdade de estropeito! Nada de direitos autorais, por favor! Dez pessoas numa bike! Doze! 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 Mas... Quatorze! E é assim, ó! Desse jeito a gente vai andando, entendeu? De bike! Eu vou gravar pra vocês verem! A palhaçada que vai ser! Gente, eu juro! Pra não virar Graciane agora... Não virou nunca mais! Eu tenho que ir na academia! Avisa que é elas! Olha o Belo! Avisa! O Belo! Eu ia cantar uma música dele, mas eu não sei nenhuma! Foi o óbvio! Deixa o pai passar! Deixa o pai passar! Deixa o pai passar! Vai! 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 Ah! O negócio! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Toca! NO! Vai! É! Não vai! Um preocupado Mal! Tá! Voz! Olha Robinho! Vem aqui! Uuuu! UOW! Uuuu! Uuuu! Uuh! Meu Deus! Meu Deus do céu! Tá louca! Que nem foda-se! Todo mundo foda-se pra elas! Do nada a gente achou um samba no pagode ao vivo. A samba é tão louco! Do nada! Andando de bike a gente achou um samba ao vivo. Brasil! Que isso? Fala mó animada! Não! Gente, a gente tá sendo sequestrada. A gente não tá voltando de... Dá um põe de frente. Ah, lembrei! A gente não tá voltando de... No porta-malas de coisa. A gente não tá voltando no porta-malas não, né? Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Meu Deus! Não! Até que eu ficaria bonita sendo sequestrada, ó! Olha, que cheio! Meu Deus! E tava tudo certo aí dentro? Deu, tudo bem? Estava tirando o coxinho... E tá tudo bem? Gente, não! Fui pra estrada, ó! Onde eu tô, ó! Me jogar no Balinha, fodeu! Oxi! Bem-vindo! Vamos fazer agora o tour pela casa! Ai, que estranho! Ó, essa é a piscina! Sei lá! Essa é a minha piscina! Essa é a piscina! Essa é a planta, vai! Essa é a planta! Oi, blog! Eu tô comendo o meu canal! Eu tô comendo o meu canal! Eu tô comendo o meu canal! Quê? O que que eu vou passar outro? Foi ele! Não, aqui foi eu! Eu pedi pêbada! Ali, a gente pediu nós dois! Que ele entrou no barzinho e eu falei que eu vou passar mais! A gente tá indo pra praia novamente! Hoje, finalmente, tá sol! Sol, né? Já vem do sol? No truque! Olha o sol! Cinco minutos pro sol! Olha só! Ai, blog pro sol! Um minuto de silêncio pelo sol! E é sobre! E já passou o segundo sol! Quando o segundo sol chegar! O que é, Felipe? Tá doida? Ó, é outro cachorro que tá com a gente agora! Mas esse é feio! Quer ver o que era bonito? Mas ele foi queimado e apagado na palada mesmo! Ó, a Luiza Mel! Disseminação de cachorro! Hein? Tá louca? Ai! O que? O que? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele come o outro cachorro! Come eu, não sei! Ele come a gente, querida! Ah, pode comer! Tem babado, não! Tem babado, não? Tem babado, não! Tem babado, não! Gente, ele arrancou o meu braço! Ele arrancou o meu braço! Ele arrancou o meu braço! Eu vou arrancar os seus olhos! E a sua língua! Uau! Aquela zonada, gente! Nossa, ele ia ter gravado naquela hora, né? Tô gravando, amiga! Você tá gravando me afogando? É! A gente quase... E como que eu ia gravar você se afogando? Eu ia me afogar também? E acabou? E acabou tudo? Foi o fim da boneca? Gente, a irmã já não quis, nós devolveu, tá? Infelizmente! Eu tentei! Eu tentei! Mas tá sol! Ela se revoltou com a gente dentro da água, entendeu? Mas tá sol! Cadê o sol? Não dá pra ver o sol, mas tá sol! E é Sudbury! Ela se revoltou de uma forma que ela falou assim... Agora vocês vão! E tá! Nossa vida! Aqui! Uma nas costas da outra! Achei tão bonitinho! Não! Eu falei assim... Minha pra nas costas! Minha pra nas costas! Subi! Mano! Foi a maior onda que a gente viu numa... Porque a gente tava ali! Daí foi... A primeira vez! Você tava lá no fundo! Lá do fundo! E o Mário tá como hoje? Revoltado? Tá nervoso? Ele tá nervosinho! Ele acha que ele é quem? Eu falei assim... O mundo dessa onda! Aí só veio... Aí a gente caiu! Eu nem... Maria! Cadê você? Eu nem ousei! Aí a gente assim, ó! Aí eu... Maria! Cadê? Eu nem ousei, gata... Chegar perto do mar! Ô amiga! Era pra gente sair pro outro lado? Eu tenho 2kg! É mesmo, gente? Entendeu? Que palhaçada! Que por que vocês não falaram? Mas o circo não é pra cá, pra lá! Não, o circo é aqui! Ah, eu queria ir no circo, mas hoje não dá mais tempo! Tem um circo ali, gente! E não dá pra ver, né irmão? Mas tem um circo ali, eu queria muito ir! Mas não vai dar mais tempo! Porque a gente vai embora hoje! Você não vai fazer aniversário? Happy birthday to you! Tá louca! Quem é que tá aqui esperando o transporte público? Seguimos aqui na espera! A van era pra estar aqui 9h! São exatamente qual o horário de Brasília, por favor? 9h da manhã do dia 34! 9h25 e seguimos na luta, na espera! A previsão de chegada, peraí! A previsão de chegada é no total de... Tem que cair! Não sei mais! Tem que cair! Tem que cair! Previsão de chegada pra meia-noite e a fim! O que? Trabalhar amanhã? Não! 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 Isso não é o porta-malas! É uma van! É uma van! É o porta-malas com a Biela! E quem tá indo ali na janela que tá bem aberta? Só a Biela, a única magrela! É, eu sei que eu vou sair daqui sem andar, porque a Larissa é uma louca! O que é a Larissa? A Larissa tá com o meu pé! Ei, Larissa! Sai da minha avó! O que eu posso fazer? Nada. Então pronto, vai ficar assim sem pé! Bom, gente, já tô em casa. Na verdade, eu já cheguei ontem à noite. Gente, só que eu tava tão cansada, tão cansada que falei amanhã eu vou lá, encerro o vídeo e dou… E me despeço das gatinhas. E assim, gente, eu queria dizer assim que foi tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu gravei o máximo que eu consegui, assim, tá, gente? Porque eu tava querendo gravar. E também, vivi o momento, né? Porque eu não sou fraca, voltando. Yeah, subway! E… Mas, gente, de verdade… Foi, assim, transtorno absoluto. Vocês não tão entendendo e entendendo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês não tenham gostado, como vocês tenham amado. Não se esqueçam… Se esqueçam, é ótimo, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Não, na verdade, eu vou… Vai lá e se inscrever, que eu tô aqui esperando. Já se inscreveu? Agora curtei o vídeo. Já curtiu? Agora você vai lá e comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E quais próximos vídeos vocês querem que eu grave aqui, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!